TARTARUGAS NINJA E sem mais demora vamos então partir já para mais um episódio E eu espero contar com a vossa presença e com toda a vossa atenção desse lado Sempre com o vosso carinho E obviamente e gentilmente com o vosso like meus amigos Partilhem o canal também caso possam Eu agradeço de coração E é isso Venham aí então meus amigos vamos dar mais umas tareias aí nos mausões Ok? Siga! Vamos continuar então? E ver o que é que nos reserva Bom eu acho que nós já conseguimos jogar com as 4 personagens principais Amigos então acho que agora seria razoável Nós jogarmos com o Splinter ok? Concordam amigos desse lado? Ok Espero que sim Acho que faz todo o sentido Para sermos coerentes Com o que temos vindo a dizer e a fazer Claro que agora estamos aqui e tal Episódio 13 Tecnodrome restaurado Bello Ruffin Amigos não sou muito de bebidas gasificadas Deixem-me disso há muito tempo Mas hoje está-me a aprecer uma Pepsi Amigos Amigos criador de conteúdo Youtuber parece fácil amigos Não é que eu esteja alto em titular 1 Simplesmente faço isto porque amo amigos E isto jogar Não é? Não estou a falar que isto é um trabalho Nem nada disso amigos Tanto mais que nunca recebi Um cêntimo por isto Por isso amigos Como sempre disse e continuo a dizer Faço isto realmente porque amo jogar Amo isto maravilhoso muito e os jogos Mas esta já é a quinta vez Que nós estamos neste mapa Parece fácil não é? Parece fácil mas Estás me irritando Estás me a dar um veneno? Estás me a dar um veneno? Sou muito calmo amigos Mas já estou a perder as tribeiras Com este quadro Meu Deus Completamente A perder as tribeiras Com este quadro Estamos a jogar no modo normal É a quinta vez que estamos neste quadro amigos Quinta vez E só uma conseguimos mesmo chegar ao boss Eu gosto de transparência Por isso fica aí A informação Estes até se comem Até se lidam mais ou menos Agora aqueles ninjas que saltam para trás E mandam raio Estes Meu Deus Meu Deus Santa Maria das Caramelinhas Que dificuldade Estes malucos meu 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 Estes amigos Chez amigos General Trag General dos grunhidos de granito Vai com medo Estes malucos meu 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 Como já não bastasse ter de lidar com este maluco de pedra de granito, ainda temos que lidar com os amiguinhos dele. Vai, vai, dispara para este lado. Ah, maluco. Não é nada justo. Ai, meu Deus. Isso, arranca-lhe o capacete. É um maluco. Ah, vai lá para a tua terra, rapaz. Ah, difícil, meu. Anda cá, que eu não te faço mal. Xissa, toca e foge. Vamos lá, amigos. Ai, os tais. Ai, meu Deus. Vocês não sabem o quão difícil estes maluco são, meu. E aí, rapaz. E depois? Não ganhamos mais um ouvido ou duas, estamos tramados completamente. Ok, para ali não é uma opção. Eu espero que não. Ah, vai lá se ainda queimas a cauda. Uma vidinha, uma vidinha aqui era. Uma vidinha ou duas aqui era, amigos. Que difícil, meu. Que difícil, meu. Vai lá. Que difícil, meu. Que difícil, meu. Que difícil, meu. Que difícil, meu. Não, não. Boss. Meu Deus. Intruder alert. Watch me. Ah. 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 Amigo, deixa-te lá. Vai lá para o teu sitio. Ah. Já percebi, amigos. Acho que já deu para perceber. Minimamente. Ah. Isso. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Nossa senhora das caraminhas. Isso mesmo no modo normal, amigos. No modo normal. Por amor de Deus. Tenham... Tenham... Paciência. Tenham paciência. Boa, boa. Meu Deus, já estava a delirar. Boa. Van do canal 6. Ah. Bem, eu acho que nós não conseguimos fazer praticamente nada, mas pronto. Passámos um quadro, amigos, à quinta tentativa. Claro que vocês só vão ver a primeira tentativa... A última tentativa neste caso. Parecendo que é. Que é só uma, mas... Gosto que vocês chamam deste lado realmente a verdade. Ok, temos aqui os desafios, mas não vamos estar a focar nisso, amigos. Vamos... Simplesmente estar. A divertir-nos com isto. Que é para isso que os videojogues servem, meus amigos. Para nos divertirem. Então, Splinter. Vais com uma pera essa do cara-sa. Porquê que eu tinha um feeling que isto estava para... Para acaso tinha um feeling... Um sentimento, amigos. Desculpem lá a expressão em inglês. Sei que hoje em dia é tudo... É normal. Mas para mim não é normal. Para mim... O saber o inglês ou outras línguas... É um bónus. É uma mais-valia para mim. Mas eu gosto sempre... Praticar a nossa língua. Estás a ficar vermelho, homem. Isso. Bora, Splinter. Mestre. Mestre dos Caracóis. Olá. Ah. Não tens vergonha? Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Então. Então. Peço o Joker em modo praia. O Joker neste caso. Não aparece, amigos. Ah. Apanhamos-te, maluco. Engano, aventura. Ah. Aquilo parece... A nave do Krang lá ao fundo. Ah. Pensaste me apanhado desprevenido? Não. Por acaso agora apanhaste. Larga o osso. Larga o osso. Que maluco. Da cá, da cá. Parece o Predador. O Predator. Tem modo... Em modo qualquer coisa. Em modo... Veraneante, é o que eu quero dizer. Estamos na praia. Pelo menos para essa areia. Praia. Ai, que pizza tão agradável. Como sempre um amigo já sabe. É a minha preferencia. Margarita. Caraças que vem logo... Ao pescoço. Sangsugas. Coitadinho do homem que fica... Do nosso mestre. Da carcaça. Boa. É. Eles agora saem dentro... Destas mini crateras parecem vulcões. É isso? Estão a ver? É injusto, meu. Vai lá para dentro. Vai lá para dentro. Tu, maluco do caraças. Não vai. Não vai. Ele recusa-se. Ai, 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 ai. Isso. Tareia para todos. Há para todos. Ah, ai, ai, ai. Ah, ai, ai. É pá, ai, pá. É claro que te sentes estranha. Estou a acabar de morrer. Olha o Zac. Tem que matarar no Zac. Acho que é melhor irmos aqui por cima, amigos. Ah, pois era. Querias, não? Querias competir a ver quem é que sabia melhor Karate. O que é isto? O Slash? Tartaruga? Ia dizer que era o Battletoads. A parvo ficou de tudo. Ah, meu Deus. Não sei se ele não nos vai dificuldar a vida, amigos. Não sei, não. Mas é burro como uma porta. Nada como as nossas tartarugas. Claro que passo. Claro que o Osso. Ai, ai meu Deus. Ai, falta um toque. Falta um toque. Ai, ai, ai. Olá maluco Slap no caraças Sim agora vai te queixar a quem tu quiseres Meus amigos conseguimos concretizar Depois de muito esforço Muitas lágrimas Cada mais suor do que lágrimas Mais um episódio E creio que vamos Ficar por aqui se não estou a erro Exatamente eu acredito que sim Foi difícil principalmente o episódio anterior O décimo terceiro Extremamente difícil só a quinta tentativa É que conseguimos Ultrapassar Foi complicado E é exatamente Temos muita coisa Aparentemente temos muita coisa para explorar Mas vamos simplesmente Distingir-nos à história Como se só tivéssemos uma oportunidade de a fazer Acho que é realmente mais Feed digna E feed digna Jogar dessa maneira Por isso amigos Caso vocês tenham gostado Mais uma vez Deixem o vosso like Gentilmente amigos Partilhem o canal com todos aqueles Que vocês sabem que tanto Ou mais que nós Amamos este maravilhoso mundo de videojogos Ok? Muito obrigado amigos Mais uma vez Bem agem Fiquem bem Saúde para vocês Para a vossa família E sejam felizes Até à próxima Tchau 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 Tchau